É, mas o negócio do Oscar é muito interessante, né? Porque todo mundo tava com muita raiva, um absurdo que aconteceu. Mas eu vou te falar, eu preciso soltar a minha verdade. Lá adentrinho, eu curti. Eu, claro. É muito entretenimento, Rafinha. Muito. Eu não vou ser hipócrita de falar, ó, sou contra o tapa, fui lá no Twitter, um absurdo o tapa, blá, mas lá dentro eu falei, porra, eu dormi mais tarde. É, é. E mais, e mais. Faltou isso no Big Brother, esse tapa. Esse tapa faltou, mas o tapa expulsa. Ao contrário do Oscar, que não expulsou o Will Smith, se o cara dá um tapa, o cara deu um tapa e sentou. A melhor piada que eu vi. O cara deu um tapa na cara do... Imagina se no Domingão do Faustão levanta o Clovis da plateia, dá uma bolacha no Faustão, senta e fala, o senhor vai ter que sair. De jeito nenhum. Não, e depois ele ganha o prêmio. Ele ganha o prêmio. Melhor dançarino, o Clovis. E ele levanta e ganha. O Faustão obrigado a dar um troféu. Exatamente. Melhores do ano, o Clovis. Ele, caralho... Agora, eu fiquei pensando muito assim, não é piada, porque eu escrevi piada, a piada já foi. Inclusive, a melhor piada que eu vi desse assunto, acho que foi o Jimmy Kimmel que falou alguma coisa do tipo que... O Will Smith, ele lidou como se fosse um casamento, que ele é o tio bêbado que faz merda pra caralho, empurra todo mundo, e no final ele que tá fazendo o brinde. Galera, vamos lá. Deixaram ele fazer o brinde. E aí, assim... O que que aconteceria se esse cara fosse expulso do Oscar antes de ganhar o Oscar? Para pra pensar nessa cena. Olha que cena maravilhosa que a gente tá criando aqui. Porque ele poderia ter sido expulso. E agora o vencedor do Oscar é o Will Smith. E aí sobe quem? A mulher? Sobe quem? O cara, olha, o Will Smith não pôde comparecer. O que que ia acontecer? É, porque no caso, o Oscar que ele ganhou foi dele, não foi do filme, né? Foi do filme, né? Entendeu? Se o pai ele não foi expulso, porque falando, mano, vai foder toda uma parada. Tipo, quem vai receber? O Smith num camburão? Galera, brigando. Pô, não tem como. Mas pensa, pensa outra coisa. Há pouco tempo atrás, o cara errou o nome do cara que ganhou o Oscar. Não teve isso. Foi o bigode lá. Esqueci o nome dele. Não, não, não. O Steve Harvey, ele errou a Miss. Ah, foi Miss. Quem errou foi o Jimmy Kimmel, eu acho. Foi um cara que leu o nome do filme errado, na verdade. Que ganhou... Foi Parasita, não foi um negócio assim? A treta com Parasita? Moonlight. Moonlight, alguma coisa assim, é verdade. O cara leu o nome errado do campeão. Não foi? Foi, foi. Ou foi o Miss? Ou foi dos dois que rolou isso? Os dois rolou. Tá, os dois. O cara errou, o cara errou o nome. Aí o cara, na hora de receber o Oscar, ele subiu e falou, gente, teve um problema. Ah, sim. Puta que pariu. E aí todo mundo... Faltou o Smith. Não, não, não. É, o Smith. O Smith tem que... A pior piada que eu vi, eu não vi muitas, confesso. Eu gostei muito do que o Arthur Petri falou, que é tipo assim, o Will Smith dá um tapa na cara do Chris Rock, na verdade, foi ele evitar a incomodação em casa depois. Ah, sim, sim. Porque quanto ele tinha que responder pra mulher dele, tipo, você não faz nada, porque as pessoas falam de mim, você não me defende. Ele levantou pra evitar problema em casa. Eu fiz uma piada muito parecida, que eu falo assim, que... Porque o Will Smith, ele riu. Riu pra caralho. Riu pra caralho. Aí ele olhou pra mulher, ele falou, caralho, eu não vou apanhar sozinho. Sabe assim? Porque assim, eu acredito ainda que deve ter dado merda depois. Deve ter dado muito a merda. Confusão em casa? Ah, imagina esse carro. Porra, mas aí... E a piada que eu falo é, que assim, cara, ele perdeu o patrocínio, perdeu tudo. Eu acho que a mulher falou pra ele assim, Will, meu cabelo nem era tão foda. Tô muito mais top careca. Porra. A alopecia me fez bem. Meu cabelo não vale 40 milhões de dólares em um Oscar, em um caralho. Você jogou sua carreira. Você jogou sua carreira por causa do meu cabelo, nem era tão foda. E posso te falar uma coisa, Will Smith? Eu nem tenho alopecia. Eu inventei isso só pra caso não gostassem de eu careca, eu poderia dizer... Não, mas é uma doença, galera. Na verdade, eu tenho um patrocinador do Gillette Senso. Eu nem sou careca. Pode crer. Mas assim, eu queria saber muito de verdade, agora, já que a gente bate papo, você tava nos Estados Unidos nesse período, né? Do tapa? Você já tava aqui. Mas você tem comediante que você bate papo. Ninguém tava do lado do Will Smith. Ninguém, né? Só no Brasil. Só no Brasil. Mas não tem um góssip do dia dos Estados Unidos que tava a favor? Não, tem uma galera ultra-esquerda de entretenimento que acha... Ninguém entrou com esse argumento. Eu não vi esse argumento nos Estados Unidos que é um argumento conservador, patético, do tipo assim, tem que defender a mulher mesmo, que é uma coisa muito louca. Sim, é coisa de latim. É uma coisa que é o seguinte, a vida inteira a gente fica falando que a mulher tem condições de se defender, que a mulher tem condições... Pô, que isso? Vou lá, expresso a minha insatisfação, eu me empodero, aí eu preciso de um homem pra lá me defender. Então assim, nem ela, nem a própria Jada provavelmente gostaria desse tipo de atitude, porque essa atitude coloca o homem à frente dos problemas dela, eu nem sei se é melhor dos posicionamentos. Mas aqui no Brasil teve uma galera que pra conseguir justificar a história, entrou nessa narrativa. Porque lá eu não vi isso. Lá o que eu vi muito é... Ah, mas... Veja bem. A doença... Então, mas o que eu vejo é que tem... Isso eu até vi, isso eu até vi. Que tem um... Eu acho que o empoderamento... Lá vai eu, com o meu achismo. Aliás, meus achismos, todo sábado, dez e meia da noite, teatro das artes. Mas eu tenho um achismo que eu tenho é... Eu acho que essa coisa do empoderamento, ele é uma parada muito importante. A galera tá querendo, mas ainda não entendeu o que é essa porra. A galera acha que empoderamento é só tipo... Ah... Porque na hora H lá dentro, lá dintrinho, tem zero empoderamento às vezes. Porque tipo, se você acha legal um homem se levantar em prova do amor pra te defender, tem uma coisa meio... Zero empoderamento. Você não concorda comigo? Total, não, total. O Albani falou uma parada que eu gostei muito. Mas ele não fez piada disso. Ele falou no texto... O Matheus tá tomando uma surra da câmera. O que aconteceu, Matheus? Eu tô colocando outro cartão. Jura? Será que nós perdemos? Eu tô não perdendo. E assim que... King Kong não foi pra hora assim. É? Tava não filmando com o cartão. Será que nós perdemos toda a conversa do... Tá bom, tá bom. Então, o Albani, ele falou uma parada que eu achei muito legal, que até veio com esse negócio de empoderamento. Ele falou assim... Muita mulher ficou defendendo o Will Smith porque é uma prova de amor. Ah, é uma prova de amor. Aí ele fala assim... Você sabia que a maioria dos casos de violência doméstica é porque o homem acha que é uma prova de amor? Nossa, que piada boa. Não, não foi piada. Isso que eu falei, não foi piada. Pesado pra caralho. Não foi piada. Ele falou no meio da coisa. Mas ele fez... É bonito. É uma prova de amor. E os caras espancam a mulher falando, cara, porque eu te amo. Desculpa, eu não consigo lidar. E aí você tá fomentando esse pensamento merda. Posso te falar o seguinte? Pode o que você quiser. Você me permite que eu te diga uma coisa? Lógico, porra. Você poderia? Porque eu gostaria do meu espaço agora. Lógico. Vou te falar uma coisa. Eu acho que... Pô, nós temos que colocar esse programa logo no ar, hein? Porque esse negócio do tapa aí tá velho já, hein? Não, não, não. Eu só quero falar uma coisa que eu acho importante a gente falar. Eu acho muito importante. Em nenhum momento a reação dele teve a ver com a doença da mulher dele. De verdade. Porque nem no depoimento dele, nem quando ele ganhou e resolveu falar, ele disse seguinte, gente. Minha mulher tá passando por um momento muito difícil. Eu não soube controlar a minha reação. Tá muito duro dentro da minha casa. Isso é muito duro. Pegou num calo meu muito complicado. Eu peço mil desculpas. Não foi isso. Em nenhum momento ele veio com essa justificativa. Essa justificativa apareceu no outro dia. Porque quando ele percebeu a melhor maneira de ele se escapar... A internet criou a justificativa dele. A internet criou. A internet criou. Porque em nenhum momento ele citou. Ele citou estou defendendo a família. Ele citou o outro.